Oi, eu sou a Karina, assistente virtual do Cartão Carrefour. Eu vim te contar que com o aplicativo do Cartão Carrefour, você consegue ver tudo sobre o seu cartão quando e onde quiser. Ao abrir o app na tela inicial, você já tem acesso a algumas informações importantes, como qual o limite total do seu cartão, quanto de limite ainda tem disponível, seu melhor dia de compra, a data de vencimento e o valor da sua última fatura. E se você quiser conferir os últimos lançamentos da sua fatura e o total de compras parceladas, é só clicar na opção Ver detalhes. Agora, vamos para a aba de faturas. Nela, é possível visualizar as suas faturas dos últimos meses. E em cada uma delas, você consegue ver seus lançamentos e gerar sua fatura com boleto em PDF ou gerar o código de barras para fazer o pagamento. E se você precisar parcelar o valor total da sua fatura, é só clicar no botão Parcele e seguir o passo a passo. Ah, já ia me esquecendo. Lá na aba de serviços, você também consegue fazer bastante coisa. Pode antecipar parcelas, contratar um crédito pessoal e até recarregar bilhete único e colocar créditos no seu celular. Legal, né? Viu só? O app do Cartão Carrefour foi criado para você saber tudo sobre o seu cartão. Então, se você ainda não baixou, vai lá no app do Google Play ou da Apple Store e faça o download em seu celular. Falei bastante hoje, né? Em breve eu volto com mais vídeos para ajudar você. Até mais! Beijo!